Arrastão de Minas 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 Que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó É a ração que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó É o grave que bate pra dar um mar A ração de mina chegou pra ficar Forró de curvelo, mas que festa boa, tá saindo por lá É o grave que bate pra dar um mar A ração de mina chegou pra ficar Forró de curvelo, mas que festa boa, tá saindo por lá É a ração que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó É a ração que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó É a ração que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó É a ração que passa e agita a galera tocando forró E nessa noitada ninguém fica só A ração de mina pra levantar pó Eita neném, aquele abraço ao nosso amigo Danilo Guimarães Tamo junto meu amigo Arrastão de Minas Arrastão de Minas Mandei lavar meu carro porque tá cheio de poeira Meu negócio é bagaceira porque eu gosto de mordar um bem Desde criança fui criado lá no mato Hoje eu sou roceiro nato e Deus é meu patrão E o meu chicote é de laço apertado O meu cavalo é manga larga, companheiro alazão Não sou do tipo de gostar de coisa chique Pois o mundo onde eu vivo essa moda não entra não Na minha bagagem com a madama apaixonada Junto com a vaqueira amada e Deus no coração Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de bebê na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de bebê na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção Mandei lavar meu carro porque tá cheio de poeira Meu negócio é bagaceira porque eu gosto de modão Desde criança fui criado lá no mato Hoje eu sou roceiro nato e Deus é meu patrão Do meu chicote é de laço apertado O meu cavalo é manga larga, companheiro alazão Não sou do tipo de gostar de coisa chique Pois o mundo onde eu vivo essa moda não entra não Na minha bagagem só madão apaixonado Junto com a vaqueira amada e Deus no coração Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião Dá vaquejada pra fazenda, pra cidade Compra gado, vendigado é a vida de pião E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de bebê na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção E pega boi e vaqueiro, segura o boi e vaqueiro Não deixa o boi de bebê na pista não E pega boi e vaqueiro, derruba o boi e vaqueiro E vai correndo, espalhando emoção Alô vaqueirão, a de todo o Brasil que gosta de forró Vai um abraço, arrastão de Minas E é só forró do bom, viu? Arrastão de Minas Tem a ternura, é uma loucura Fica comigo, essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo Que eu queria ter de Mas você me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E no meu sonho é assim E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher Tenha ternura É uma loucura Fica comigo Fica comigo Essa noite Me dê essa chance Quero mostrar tudo Que eu queria ter de Mas você me deixa mudo Só penso em você Só penso em você Só penso em você Te quero para mim Só sonho com você E no meu sonho é assim E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher E os olhos meus Olhando os olhos seus Beijando sua boca Te deixando louca Minhas mãos em seu corpo Eu ficando louco Eu sei que você quer Ser minha mulher E se quiser um salpicante Baladeira então romântico Que só penso em pegar Sem se apegar E se quiser um salpicante Baladeira então romântico Que só penso em fazer amor Até o amanhecer Essa nota hein Cola com a gente Que é sucesso menino Arrastão de Minas 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 Melhor E se quiser um salpicante Que só penso em pegar Sem se apegar Pode vir Pode vir E se quiser um salpicante Baladeira então romântico Que só penso em fazer amor Até o amanhecer E se quiser um salpicante E se quiser um salpicante Pra quem já me conhece Escareço Meu sistema é assim Logo dizer Calça pensada Dinheiro no poço Não rasgo Nada me chamam de louco Eu quero e couro Eu quero é curtir E se quiser um salpicante Baladeira então romântico Que só penso em pegar Sem se apegar Pode vir Pode vir E se quiser um salpicante Baladeira então romântico Que só penso em fazer amor E se quiser um tal picante baladeira Então romântico que sobe sem pegar Sem se abrigar Pode vir, pode vir E se quiser um tal picante baladeira Então romântico que sobe sem fazer amor Até o amanhecer Arrastão de Minas O casamento quando entra na rotina Fica difícil para o clima esquentar Minha mulher tá parecendo a geladeira De segunda a sexta-feira ela só pensa em deitar Vem de semana eu disse que eu fico em casa Eu caio na cachaçada dia e noite sem parar Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato O casamento quando entra na rotina Fica difícil para o clima esquentar Minha mulher tá parecendo a geladeira De segunda a sexta-feira ela só pensa em deitar Fica semana, eu disse que eu fico em casa Eu caio na cachaçada, dia e noite sem parar Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Toma viagem, catuaba, meu irmão Nesse conselho do velho eu encontrei a solução Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Ô mulher, vamos fazer amor de gato Começar na nossa cama e terminar no meio do mato Arrastão de mina Arrastão de mina Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Tá estrelhando por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha bruxa de pijama O meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar, eu sei O dentro tem um fim de saudades A boca pra fora nem lembra doer É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Beleza, valeu É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai galho por aí e não gosta mais de mim Mas usa minha bruxa de pijama O meu perfume quando vai dormir O meu perfume quando vai dormir Tá fingindo que tá tudo bem Mas no fundo quer voltar, eu sei Por dentro tem um fim de pijama Por dentro tem um fim de saudades A boca pra fora nem lembra doer É dizer que já me esqueceu É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu É dizer que já me esqueceu Beleza, valeu Vai negar que seu amor sou eu Beleza, valeu Arrastão de Minas Arrastão de Minas É pra balançar Isso é forró Arrastão de Minas Ao vivo pra você Simbra, sim, e nós Simbra, sim, e nós Eu vou comprar uma caixa de latinha vou chamar a Gery Gery pra gente to arreear vem cá, Gery Gery vem pra cá, Geryğ gere Vamos lá, Gery Gery Vamos lá, Gery Gery Eu vou comprar uma caixa de latinha vou chamar a Gery Gery pra gente Vem cá, Gery Gery vamos lá, Gery Gery Vem pra cá, Gery Gery Gosto mesmo eu destruo ar A Gery Gery... é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery como tomo uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a requebrar A Gery Gery é a minha gatinha A Gery Gery gosta mesmo é de zoar A Gery Gery como tomo uma latinha Fica toda sonhadinha e começa a requebrar Vem Gery Gery, vem cá Gery Gery Vamos lá Gery Gery, vamos volta pra quebrar Vem Gery Gery, vamos lá Gery Gery Vem pra cá Gery Gery, eu gosto mesmo é de zoar Vem, queri, queri, vem cá, queri, queri Vamos lá, queri, queri, vamos voltar pra quebrar E vem, queri, queri, vem pra cá, queri, queri Vamos lá, queri, queri, eu gosto é mesmo de zoar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a queri, queri, pra gente farria Vem cá, queri, queri, vem pra cá, queri, queri Vamos lá, queri, queri, vamos voltar pra quebrar Eu vou comprar uma caixa de latinha Vou chamar a queri, queri, pra gente farria Vem cá, queri, queri, vamos lá, queri, queri Vem pra cá, queri, queri, gosta mesmo de zoar A queri, 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 é a minha gatinha A queri, queri, gosta mesmo de zoar A queri, queri, como toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar A Gary Gary é a minha gatinha A Gary Gary gosta mesmo de zoar A Gary Gary como toma uma latinha Fica toda assanhadinha e começa a requebrar Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary Vamos lá Gary Gary, vamos volta pra quebrar Vem Gary Gary, vamos lá Gary Gary Vem pra cá Gary Gary, eu gosto mesmo de zoar Vem Gary Gary, vem cá Gary Gary Vamos lá Gary Gary, vamos volta pra quebrar E vem, quer e quer e vem pra cá, quer e quer e vamos lá Eu gostei mesmo é de zoar Arrastão de Minas Final de semana começando O meu zap tá bombando Avisa os fases que hoje tem É dia de maldade com buí Com a galera da área VIP Todo mundo se dá bem E a galera desce, vem devagarinho Virando o corpinho, virando o corpinho E vai metendo dança, fazendo passinho Virando o corpinho, virando o corpinho E a galera desce, mexendo o gostozinho Virando o corpinho, virando o corpinho A gente bebe brinda, dança largadinho Vai metendo dança, vai metendo dança Final de semana começando O meu zap tá bombando Avisa os fases que hoje tem É dia de maldade com buí Com a galera da área VIP Todo mundo se dá bem E a galera desce, vem devagarinho Virando o corpinho, virando o corpinho E vai metendo dança, fazendo passinho Virando o corpinho, virando o corpinho E vai metendo o corpinho, virando o corpinho A gente bebe brinda, dança largadinho Vai metendo dança, vai metendo dança Quem sabe dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança, quem não sabe só balança Vai metendo dança, quem não sabe só balança Arrastão de Minas Arrastão de Minas Arrastão de Minas Arrastão de Minas Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pela vida de gato Vim a casa na praia, vou botar na venda Meu escritor agora vai ser na fazenda Um já chapéu, butina, perna, rejibão Trocar o meu piano, pôr no violão Dança forró colado, bebendo mula preta Dançar um agarrado nos braços da vaqueira Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Celar o buca-vá, letra na vida de vaqueira Sai na vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Celar o buca-vá, letra na vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é boi no chão Vou sair da cidade, vou morar no mato Trocar o tchua-tchua pela vida de gato Vim a casa na praia, vou botar na venda Meu escritor agora vai ser na fazenda Cuja chapéu, botina, peneira e jibão Trocar o meu piano, pôr no violão Dança forró colado, bebendo mula preta Dançar um agarrado nos braços da vaqueira Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Celar o buca-vá, letra na vida de vaqueira Sai na vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Celar o buca-vá, letra na vida de vaqueira Sai na vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gato, vou vir a fazendeiro Celar o buca-vá, letra na vida de vaqueira Sai na vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejado, eu vou botar é boi no chão Arrastão de Minas Maior que minha falha Paixão que eu quero ter Por que não me perdoa logo? És o meu eterno amor Maior que minha falha Paixão que eu quero ter Por que não me perdoa logo? És o meu eterno amor Sei que é rei Sei que é rei Eu sei que vai me perdoar Por que não me perdoa logo? Você me jogaria no mar Amor é tudo que eu quero ter És o meu eterno amor Maior que minha falha Paixão que minha falha Paixão que eu quero ter Paixão que eu quero ter Por que não me perdoa logo? És o meu eterno amor Sei que é rei Sei que é rei Eu sei que vai me perdoar Você me jogaria no mar Amor é tudo que eu quero ter És o meu eterno amor Primeira vez que você me olhou Já sonhava com você Me beija logo Te peço e imploro Vai voltar pra mim Maior que minha falha Paixão que eu quero ter Sei que é Sei que é O meu eterno amor Primeira vez que você me olhou Já sonhava com você Já sonhava com você Yeah Me beija logo Te peço e imploro Vai voltar pra mim Maior que minha falha Paixão que eu quero ter És o meu eterno amor Sei que é rei Eu sei que vai me perdoar Por você Me jogaria no mar Amor é tudo que eu quero ter És o meu eterno amor Arrastão de Minas Arrastão de Minas Falando de amor Falando de amor Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando Tô preparando a nossa pipoca Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente fez E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Em anjos agora dizendo amém Tô de Jesus Oxe 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 Vai começar o filme que você mais gosta Tô preparando a nossa pipoca O barulho da chuva pra gente dormir O chocolate amargo que você amava Eu fiz questão de ter em casa Mesmo sem te abraçar sinto você aqui Já são dois anos sem você E nada faz eu te esquecer Eu sei que você está tão bem Cuidando do amor que a gente fez E esse tempo sem te ver Foi a resposta pra entender Que nosso sentimento foi além Tem anjos agora dizendo amém Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Arrastão de Minas Venho de mulher, correndo atrás de mim Eu me libertei, namorar pra quem? Se solteiro assim, é melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudar tá igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amar Tem que ter capacidade Forró Arrastão de Minas Douglas Rocha William Gomes Juliano Marques Sente a pressão que o forró continua Eu não sou de ninguém Tô solto na balada Tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu me libertei Namorar pra quem? Se solteiro assim É melhor pra se viver Sem mulher no meu momento Querendo casar comigo Querendo me regular Sem poder periguetar Sem mulher na minha cola Me torrando a paciência Brudar tá igual chiclete Espantar nas piriguetes Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Relacionamento sério Não foi feito pra mim Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Assim não dá Não dá pra namorar Relacionamento sério Não foi feito pra namorar Assim não dá Prefiro a liberdade Mulher pra me amarrar Tem que ter capacidade Música Música Arrastão de Minas Se acredita, essa mina que é pressão Se acredita, ela quebra no paredão Se acredita, essa mina que é pressão Se acredita, ela quebra no paredão Se o rap, o sirope, o iti xandó Ela só perde no combo do bom Na balada, ela bala geral Só beija na boca e o neguinho passa mal Se o rap, o sirope, o iti xandó Ela só perde no combo do bom Na balada, ela bala geral Só beija na boca e o neguinho passa mal Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e viram o cabeção Ela enlouquece e desce até o chão Chão, 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 chão Os manos viajam e viram o cabeção Se acredita, essa mina que é pressão Cê acredita, ela quer dar no panidão Cê acredita, essa mina quer pressão Cê acredita, ela quer dar no panidão Chueque, piroque, uísque e xandó Ela só pede no combo do bumbum A balada é a bala geral Só beija na boca e neguinho passa a mão Chueque, piroque, uísque e xandó Ela só pede no combo do bumbum A balada é a bala geral Só beija na boca e neguinho passa a mão Ela enlouquece e dá certo é o chão Chão, 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 chão Os manos viajem peruca a visão Pão, pão Ela enlouquece e dá certo é o chão Chão, 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 chão Os manos viajem peruca a visão Pão, pão Ela enlouquece e dá certo é o chão Chão, 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 chão Vamos viajem peruca a visão Pão, pão, pão Música, chão, chão, chão Música, chão, 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 chão Obrigado.